Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Jaqueline Amália, ela que é assistente social do Emoçu aqui de Três Lagoas. Nós vamos saber agora como que está o funcionamento do Emoçu, como que estamos em relação ao estoque de sangue. Jaqueline, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. O Emoçu, nós hoje estamos trabalhando de uma forma devagar, né? No mês de janeiro sempre é um mês um pouco mais baixo, né? A gente já espera essa queda devido às férias. E aí, com isso, os estoques também abaixam um pouco, né? Hoje, como que estamos em relação ao estoque? Qual aquele que vocês têm mais, mais precisam, têm mais carência? Eu costumo dizer assim, os estoques, a gente tenta manter um quantitativo mais possível do que se é usado nos hospitais. Então, a gente faz a cada seis meses, porque às vezes, a cada semestre, um sai mais, outro sai menos. Então, assim, hoje, como que está funcionando? Os sangues positivos, eles estão com os estoques bons, né? Que é o A positivo, o O positivo, o B positivo. Os estoques negativos, alguns estão até razoáveis, mas o O negativo é o que mais falta. E como que isso funciona para as pessoas doarem sangue, Jaqueline? E qual tem sido a média de pessoas doando sangue no Emoçu de Três Lagoas? Ó, é só para você ter uma noção. Hoje, nós temos mais de 21 mil pessoas que já passaram pelo Emoçu aqui em Três Lagoas. No ano todo? Desde quando a gente abriu. Porém, a assiduidade, que é o que a gente mais preza, né? Nós buscamos muita assiduidade, porque são essas pessoas que nós podemos contar a cada três meses, né? Nós temos uma média de doação hoje de 300 doações. Por mês? Por mês. É o número considerado baixo ou alto? Ana, nós temos uma média de saída de 290 bolsas. Então, tudo que a gente coleta sai. Nossa, e geralmente as pessoas que vão doar, aquelas pessoas que a cada três meses estão fazendo doação? É, são os assíduos, né? Que a gente fala. A gente luta muito, entra em contato, liga, para que eles mantenham essas doações. Porque aquelas pessoas esporádicas, que vem uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, essas pessoas acabam que, para a gente, fica complicado nós contarmos com elas, né? Então, nós, assiduamente, a gente tem 300 doações por mês. Você acredita por que as pessoas não têm esse hábito, essa cultura de doar sangue, Jaqueline? É, na realidade, assim, as pessoas buscam, algumas pessoas vão ao Emossu, assim, sempre quando alguém está precisando, né? Ah, eu conheço uma pessoa que ela está precisando. Na realidade, quando você faz a doação, não vai para aquela pessoa especificamente, né? Eu até acho interessante a gente falar sobre isso, porque essa doação que a pessoa faz não vai para ela, vai para a reposição do sangue que ela vai usar. Então, a gente tenta sempre trabalhar e pedir encarecidamente para que as pessoas compareçam por coração mesmo, porque dificilmente a sua doação vai especificamente para alguém. Vai salvar vidas, né? Vai salvar vidas, não importa onde e como, né? E como que funciona para as pessoas doarem sangue? Muitos se falam, ah, não pode tomar café, tem que ir em jejum, enfim, como que está essa questão? É um mito muito usado, né? Ah, eu tenho que estar em jejum. Muito pelo contrário. Quando você vai fazer a doação de sangue, você tem que estar muito bem alimentado. Você tem que tomar um café da manhã bem reforçado, porque você vai tirar 450 ml de sangue do seu corpo. Então, é diferente de você fazer um exame de laboratório, que você vai tirar só uma amostra. Você vai doar o seu sangue. Então, você tem que estar bem alimentado, você tem que estar gozando de uma boa saúde. Você não pode estar gripado. Então, assim, se você sente que está bem, que está se sentindo bem, e aí tocou no seu coração, procura um hemossu e vamos fazer uma doação. E esses 450 ml de sangue, dá para salvar quantas vidas? É, de 3 a 4 vidas, né? A gente tira alguns hemocomponentes. Não só o sangue propriamente dito, que é o concentrado de hemácias, mas a gente tira as plaquetas, que agora vem vindo a dengue aí, né? E aí a gente vai usar muito, muito mesmo. E a plaqueta, ela tem uma situação que ela só dura 5 dias. Então, o sangue, ele tem uma validade de 30 dias. Mas as plaquetas, não. As plaquetas, ela tem uma durabilidade de 5 dias apenas. As plaquetas, vocês utilizam também para, no caso de dengue, principalmente, né? Dengue, pacientes oncológicos. É uma vitamina, né? Que é muito importante dentro do processo do sangue. Então, usa demais plaqueta. Muita, para tudo. Para todo tipo de doença. Por isso que é importante a doação de sangue, né, Jaqueline? E a sídua, né? Porque eu não tenho como manter um estoque de plaqueta cada 5 dias vencendo com um estoque alto. Então, eu preciso que essa doação seja sempre, mantenha sempre… Qual que é a média de plaquetas que vocês utilizam aqui? Tem uma… Nos hospitais, você fala? Ah, depende muito, Ana. Porque sai mais do que o sangue. Sério? É. Porque a plaqueta, às vezes, ela utiliza mais bolsas do que o concentrado de hemácias, né? Aham. Então, ela sai mais do que o concentrado. E qual que é o critério? Como que funciona para a pessoa doar sangue? Além de estar bem alimentada, quais são os outros critérios? Qual que é a idade? Tem alguma restrição? É. Na realidade, assim, a gente pede para a primeira pessoa ir bem alimentada, né? Quando ela toma alguma medicação, a gente pede para entrar em contato com a emossuco. Porque, às vezes, aquela medicação não atrapalha o processo de doação. E, às vezes, atrapalha. Então, às vezes, é a questão da pressão alta. Ah, eu estou com a hemoglobina baixa. Então, essas coisas a gente tem que conversar lá. Mas, assim, de critérios básicos é estar bem alimentado, estar gozando de uma boa saúde. Então, quer dizer, tem gente que chega lá e fala assim, ah, eu estou gripada, eu estou tomando antibiótico, eu estou tomando medicação. Ela vai ficar inapta, né? Então, assim, se você estiver gozando de uma boa saúde, estiver bem, está se sentindo bem, vá até lá e vamos conversar. E a gente faz todo o processo de doação, conversa com o médico, com o triador. Tem toda uma equipe aguardando, né? E o processo do sangue, você faz o cadastro, faz o teste da hemoglobina, né? Já ali, já verifica a sua pressão. Depois, você passa pelo médico lá, ele vai fazer várias perguntas para ver se você está realmente bem. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu fui tentar doar, mas eu não consegui. A gente preza pela saúde do doador também, não só pela quem vai receber. Então, a gente precisa que o doador esteja bem, para que essa bolsa esteja com uma qualidade boa que vá para outra pessoa. Então, a gente pede para as pessoas compreenderem também, que, às vezes, elas ficam inaptas, mas é momentânea. Às vezes, é só por pouco tempo. Para que ela, a gente garanta a segurança dessa doação e garanta a segurança dessa bolsa que vai para o paciente também. Tem uma idade mínima e máxima para doar ou não? A partir de 16 anos, você já pode doar. Só que você tem que estar acompanhado dos seus pais, do seu responsável. Isso. E até os 17, né? Precisa estar com a acompanhante. A partir dos 18, ela pode doar normal, para a primeira doação, até 59 anos. Se você já for doador, até 69 anos. Bom, Jacqueline, agora com relação a essa questão, por exemplo, de medula óssea também. Vocês trabalham com isso ali. Como que está esse processo? A medula é uma outra situação, sim. A gente teve uma queda de dois anos para cá, né? Quando mudou a legislação, antes a doação da medula, ela podia ir até os 55 anos. Hoje é até aos 35 anos. Então, caiu bastante a doação. E assim, as pessoas que acabam procurando são pessoas que têm um pouco mais de consciência a partir dos 35, 40 anos. Mas, infelizmente, por preconização do Ministério da Saúde, essa faixa de doação, para cadastrar a pessoa no banco, caiu para 35 anos. Então, caiu também. Fica mais difícil encontrar, né? Fica mais difícil. Fica mais compatível, né? Isso, acaba ficando mais difícil. E como que está a procura em Três Lagoas? Tem muita demanda? Caiu, né? Caiu porque hoje a gente está tentando concentrar nos adolescentes, né? Então, a gente faz bastante propaganda em escolas, em universidades, onde você tem essa faixa etária maior, que vai abranger o que é necessário. Mas a consciência ainda é baixa. Então, a gente teve bastante queda. Geralmente, é o que você falou, tanto em relação ao sangue quanto à medula, né? Geralmente, quando algum familiar, algum amigo está precisando, aí a gente vê muita campanha específica para aquilo. Mas não tem uma conscientização frequente, né? É. Essas mobilizações, elas são importantes para a gente. Mas, às vezes, quando as pessoas entram em contato comigo, falam assim, olha, eu tenho 40 pessoas para doar, tudo de uma vez. Para a gente, acaba não sendo tão interessante coletar tudo junto. Por quê? Por conta da validade das plaquetas, né? Então, se eu coleto 40 bolsos num dia só, eu vou… Teve 40 plaquetas vencendo no mesmo dia. E, às vezes, eu não vou conseguir utilizá-la e nem mandá-la para nenhum outro lugar, porque no Emoçu a gente trabalha em rede, né? Então, a gente encaminha daqui para Campo Grande, Campo Grande encaminha para os outros Emoçus do estado. Porém, a plaqueta, ela não consegue, porque o tempo que a gente leva para transportá-la de uma cidade para outra, às vezes, ela já chega sem qualidade ou ela chega com… já vencendo, né? Então, a gente tem que utilizar aqui mesmo. E aí, a gente tem um problema, porque se você coleta muito num dia só, vence tudo junto. O Emoçu de Três Lagoas, ele atende quais municípios? Quantos municípios? Nós atendemos Três Lagoas, Brasilândia, Bataguaçu, Água Clara, Santa Rita do Pardo. Mas é o que você estava explicando, né? Por exemplo, Campo Grande, a gente viu até um chamamento lá, porque eles estão com estoque baixo de determinado tipo de sangue. Eles pedem, vocês acabam atendendo outros municípios também, que não são de referência do Emoçu de Três Lagoas? Exatamente. Essa semana mesmo, nós tínhamos alguns tipagens, a gente tinha um quantitativo elevado do nosso estoque. O que a gente fez? A gente encaminhou para Campo Grande, que é onde está precisando mais. Então, o sangue, como ele tem uma validade de 30 dias, a gente consegue encaminhar tranquilo, entendeu? Quando é sobressalente aqui, a gente envia para lá e aí eles conseguem utilizar, diferente da plaqueta, que tem a validade baixa. Você falou agora devido ao período de férias, festividades, cai um pouco de doações. Fevereiro, chegando o carnaval, é um período que cai, aumenta? E vocês, tem um período que vocês precisam mais de sangue? É, o mês de janeiro, ele comumente já é um mês fraco de doações, né? Hoje, dia 30, a gente não chegou às 300 doações ainda, né? Então, assim, o mês de fevereiro, no início, até passar o carnaval também é fraco. E tem um período que vocês mais precisam, que os hospitais sempre estão precisando de mais sangue? Normalmente, nos finais de ano, sempre sai mais e agora também, esse início de mês, acho que teve muito acidente e aí, assim, precisa cedir com urgência e aí a reposição tem que ser rápida, né? Então, quando a gente não consegue ter aquele quantitativo, a gente faz convocação. Aí eu ligo para os doadores daquelas tipagens que estão faltando e peço para vir. E aí tem um período agora também de dengue, né? Que aumenta, que você já falou, que aumenta as plaquetas. Por isso que é importante manter o estoque sempre bem atualizado, né? As pessoas estão sempre doando constantemente, né? Exatamente. Essa assiduidade das doações é o maior desafio que a gente tem dentro do Emoço hoje, né? Porque essa doação, ela é importante para manter o estoque, para salvar a vida das pessoas e também deixa a gente feliz, né? Você saber que você está indo lá doar e que daqui mais uns 3 ou 4, 5 dias, talvez 10 no máximo, já esteja na veia de outra pessoa. Geralmente as empresas, o exército, o corpo de bombeiros, eles estão sempre presentes. Geralmente são essas pessoas que mais doam. Isso, na realidade, quando a gente tem essa baixa de estoque, o exército, polícia militar, bombeiro, eles nos apoiam intensamente. A gente entra em contato e na hora a gente é atendido. E as empresas, tem parceria com as empresas também, para os funcionários irem lá? Tem, tem as parcerias com as empresas, mas ainda a gente tem alguns problemas relacionados aos atestados, né? Porque quem doa também tem direito a um atestado. E aí, às vezes, as empresas têm dificuldade com esse atestado, até por questões de organização da equipe de trabalho, né? Então, muitas empresas são bem conscientes, trabalham muito os colaboradores. Inclusive, eu faço bastante palestras para falar sobre a conscientização e está dando certo. Mas tem algumas que ainda têm um pouco de receio de estar liberando por conta do atestado. Porque se a pessoa vai doar sangue, ela precisa ficar de repouso, tem um determinado período? Como funciona? Ela pode trabalhar, só que ela não pode fazer, por exemplo, serviços em altura, igual motorista, que pode ter vertigem, essas coisas. Então, tem alguns critérios que alguns tipos de serviço não pode. Não pode fazer muito esforço. A atestada é de um dia. É o dia da doação. E tem benefícios para quem doa sangue? Tem alguns benefícios, sim. Além de salvar vidas, claro que é o principal, né? Tem alguns benefícios, sim. Tem as leis municipais, né? E tem algumas leis que são estaduais. Mas aí, a gente pede para eles comparecerem ao Emoçu e a gente organiza. Que aí, vocês explicam certinho, né? Bom, Jaqueline, vamos falar, então, onde está o Emoçu, horário de funcionamento, quem quiser doar, onde procurar vocês? O Emoçu fica ali, bem em frente ao quartel, na rua Manuel Rodrigues Artez, número 520. Bem em frente, do lado da clínica da mulher. Então, a gente está bem localizado, é fácil acesso. O telefone lá é 3522-7959. Você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas, por telefone mesmo, se tiver dúvida. Ou comparecer lá, que acho que a gente fala que é o mais indicado. Que às vezes, você pode falar diretamente com o médico, tem toda essa abertura, com o treador. E tirar suas dúvidas. Obrigada, Jaqueline, pela presença, viu?